Eu vou aqui, democraticamente, apresentar uma visão diferente da unanimidade das pessoas que até aqui falaram, certo? O 8 de janeiro, todo momento ele tem um fio de meada, nada acontece assim, a gente sabe que a história está encadeada. Então, quando a gente analisar o 8 de janeiro, a gente tem que ver os antecedentes desse 8 de janeiro, qual era a moldura dele, qual era o contexto que ele se deu, qual foi o discurso que inspirou o 8 de janeiro. E ninguém aqui é ingênuo. Então, o 8 de janeiro foi um momento preocupante e acabou representando uma ameaça clara à democracia. Isso é um negócio ululante, não tem mais, a história está aí, a história está consolidada, não tem mais como apagar a história. O fato é que a pregração contra o regime instituído, digamos, assegurado pela Constituição, foi evidente, evidente. E me desculpe, houve, estou aqui o senador Flávio Bolsonaro, mas houve um agente catalisador disso tudo. E o agente catalisador, o agente catalisador, por coincidência, foi o presidente da república. Minha gente, minha gente, o agente catalisador foi o presidente da república. Por quê? O presidente da república convocou 120 embaixadores. Gente, só um minutinho, vamos ouvir. Posso concluir, mas eu vou ser breve. Vamos ouvir. Eu vou ser breve. Eu não vou ocupar os meus 20 minutos. Gente, vamos ouvir o Hollenberg, vamos ouvi-lo, por favor, gente. O agente catalisador foi o presidente da república. E isso é muito grave, por quê? Gente, vamos deixar ele falar. Eu teria direito a 20 minutos, vou usar só 15. Só 15. Pois bem, então, quando o presidente, agora sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente convocou 120 embaixadores para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, isso é papel, isso é papel... Gente, desculpem. Minha gente, vocês são patriotas, mas eu também sou. Eu também sou patriota. Só um minutinho, só um minutinho. Eu, como cidadão brasileiro, sou patriota. Vamos deixar ele falar. Gente, vamos... Eu, como cidadão brasileiro, sou patriota. Então, gente, gente... Eu vou fazer de continuar falando. Gente, ele está aqui como representante da ABI, por favor, vamos ouvi-lo. Basta ver, eu queria que o general Mourão estivesse aqui. Como é que o exército brasileiro, como é que o exército brasileiro, fica complacente com aquele acampamento, sem sentido nenhum do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras? Calma, deixa eu comentar o seguinte. Não houve nada na história política brasileira... Gente, só um minuto. ...tão grave como essa a lancer o golpe militar de 64. Como é que foi tudo articulado, combinado? A companheira aqui, a senhora Gabriela, apresentou cinco ou seis imagens. Eu poderia apresentar mil imagens que estão na rede social. Eu poderia apresentar mil depoimentos da turma que depredou, orgulhosa, de dizer... Estamos aqui, vamos conquistar o poder. Vocês não podem se manifestar. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui... ...o Supremo Tribunal Federal. Minha gente, e achar que isso não houve uma tentativa. Nós temos um magistrado aqui. Mas é o seguinte, olha, agora é o seguinte, quem escolheu o Supremo Tribunal Federal, os ministros, foi a partir das regras constantes da Constituição Federal, foi o Senado Federal. Então essa história de pregar o fim do Supremo, a grande parte desses depoimentos que estão constantes aí na rede social, já pegava isso. Então eu estou aqui, também como cidadão, como jornalista aposentado, como ex-funcionário do Senado Federal, como representante da gloriosa Associação Brasileira de Imprensa para dizer, minha gente, a democracia, ela tem um alicerce. Um cidadão, um voto. É a Constituição Brasileira que está em jogo. É o regime democrático que está em jogo. E nós temos que zelar, quem é de bem, quem é de bem, quem é de bem, tem que zelar pela democracia, pelo cumprimento da lei. Não pode sair agora pregando o indireta ou diretamente o golpe. Não pode. É isso. Muito obrigado. Desculpe se desafilei ao Coro dos Contentes, mas acho que era a minha obrigação. Eu estou representando aqui a posição majoritaríssima dos jornalistas brasileiros. Por ter o seguinte, por ter o seguinte, o que é o seguinte? Estou. 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 Gente, por favor. Gente, por favor. Obrigado. Gente. Gente, por favor. 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 Gente, por favor.